Galera, antes de iniciar esse videozinho de Isaac, eu queria convidar vocês a conhecer o canal do meu editor. Sim, eu sou o editor do Orismar. Sim, eu sou o editor do Nerdologia. E sim, eu voltei a gravar pra vocês. Os vídeos de Isaac deram uma guinada inacreditável. E eu sempre costumo falar que se o meu canal fosse bom, irmão, ele seria como o desse cara que tá aqui na descrição. O Jacob, o Jacob. Chama como você quiser. Tudo bem? Cara, dá uma força lá pro editor que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais o trampo do cara. Demorou, galera? Então bora pro vídeo. Fala, galera. Tranquilidade total, Ronada. Uh, Quartner. Gosto muito. Bem, eu vou muito. Bem, obrigado. E bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos. Voltamos com um pouquinho de debate do Isaac. Afterbirth! Jogando com o nosso querido amigo Isaac. Boys, Isaaczinho é bravíssimo. Eu gosto de jogar com o Isaac. Lance do D6, vocês sabem. Ele te dá aquele poderzinho maravilhoso de tomada de decisão. Que é algo simplesmente sensacional, cara. Você ter oportunidade. Ai, Gisele, eu vou entrar aqui de bobo, tá? Beleza. Você ter oportunidade de escolher se quer ou não alguma coisa é maravilhoso, né? Principalmente aquela falsa sensação que muitas vezes o vendedor te dá, né? Então, é isso, cara. Gosto muito. Roll it. Nossa, chupa da up. É um excelente item. Eu gosto bastante de chupa da up. Pena que eu já tenho o meu itemzinho aqui de barra de espaço, né? E claro que o chupa da up não vai fazer sentido pra mim nesta hora. Mas a gente pegou pact. Holy moly, boys. Excelente item. De começo então, meu parceiro, é sensacional. Me dá ali corações fantasmas, me dá cheers up e damage up. Cara, um item muito completo. Muito completo mesmo. Talvez um dos melhores e mais completos do jogo, assim, eu diria. E vocês se recordam de algum outro item que é tão completo quanto? Sério? Que te dá corações fantasmas? Pô, é sensacional, velho. Isso aqui é muito bom. Galera, falando em muito bom, muito obrigado pelo feedback aí dos últimos vídeos. Vocês são sensacionais. Agradeço verdadeiramente e profundamente tudo aquilo que vocês fazem aqui pelo canal. Se você quiser continuar ajudando e contribuindo, não se esquece, tá? Likezinho ajuda muito na divulgação. Você pode também verificar a possibilidade de ser um membro. Membro a partir de R$2,99 dá R$10 centavos por dia, cara. E você dá aquele suporte maravilhoso aqui pro canal. É simplesmente genial o suporte que vocês me dão. Eu agradeço profundamente. Então, R$10 centavos por dia pra você talvez seja troco de pão. Pro mano, eles malham a mão na roda. Belezinha? Então vamos nessa, boys. Calma aí. Cara, como que vocês têm se saído aí nesse tempo de... Calma aí. Ai, ai, ai. Como que vocês têm se saído aí nesse tempinho de home office, de enclausuramento, eu diria, né? Nesse tempo de isolamento social. Fala a verdade. Você anda verdadeiramente se isolando, né? Sem sair de casa, sem ir na academia. Se você for no mercado, você simplesmente opta em passar, por exemplo, álcool em tudo quanto é coisa que você comprou. Você quando vai no parque, tenta manter ali pelo menos 2 metros de distância. Utilizando, claro. Galera, eu vou pegar isso aqui. Olha que coisa mais doida, né, velho? Ih, The Fool! E por que que eu peguei o The Fool? Por que que eu peguei o The Fool? Por que que eu peguei o Magic Ball? Porque apesar dos pesares de ser um item horroroso, ele ainda assim é um item passivo, né? E o item da sala dourada é um item ativo. Então, nesta hora faz sentido eu pegar o item que seja ativo. Eu gosto dos ativos. Beleza? Não, pera. Eu gosto dos passos. Ah, eu falei tudo errado. Ai, meu Deus. Ah, um time mais. Maravilhoso. Essa questão aí de pandemia, cara, eu acho que, na verdade, pelo menos pra mim, né, o maior problema nem foi tanto assim o isolamento social, porque eu sempre fui solitário e isolado. Eu acho que o maior problema foi justamente a questão do trabalho, cara. Trabalho pra mim vem se tornando algo extremamente complicado. No início, eu até consegui me policiar, pra ser sincero aqui com vocês. Esse aqui é o meu canal e eu sempre dou minha opinião. Se você quer dar a sua opinião, você pode abrir o seu canal ou utilizar a aba comentários que tá tudo certo também. Não vou expulsar ninguém daqui, né? Então, no começo ali do trabalho em home office, em home based, né, como eles gostam de chamar. Tá me dando muito bem, cara. As coisas estavam funcionando. Eu consegui me concentrar, eu consegui executar. Agora, eu acho, eu já começo a sentir que... Ah, eu já não sinto... Uh, interessante isso aqui, hein? Eu já não sinto que eu tô vingando tanto mais assim, sabe? Eu sinto que poderia ser muito melhor. Eu poderia estar muito empeado e muito mais concentrado. Se eu estivesse ali na empresa, quem sabe eu já não... Eu já não estaria executando um pouquinho melhor as coisas que eu tô executando atualmente. Sabe, eu tenho esse sentimento, assim, que eu poderia estar melhor do que eu tô hoje. Quer dizer que eu tô mal? Não, não quero de maneira alguma. Não tô falando isso. Mas eu acho com... Ai, meu Deus! Bolsonaro quer comer meu cu... Ah, forget me now. Dá vontade de usar, hein, cara? Dá vontade demais de utilizar. Eu vou pegar isso aqui porque é um item de sala do Demon. Caracas. Essa sala aqui é a diferentona, então. É isso. Beleza. Oração fantasma. Por enquanto é isso aí, galera. Eu queria também, claro, juntar uma grana. Boa. Pra ver se na loja vai ter algum tipo de bateria. Se tiver bateria lá, galera, o orfético, tá? A gente, claro, faz a boa. Beleza. Eu levei dano do bonequinho ali que não é um Champion, né? E por que que eu fiz isso? Ai, ai, ai! E claramente porque o Champion me dá um coração inteiro de dano e o bonequinho normal me dá somente meio. Então, óbvio, né? A gente vai focar no non-Champion. Vou colocar isso aqui. Caracas. Muito coração fantasma. Eu vou abrir porque sim. É isso aí. Tentei utilizar a bomba a ponto de que eu pudesse ter oportunidade de verificar se tinha uma passagem secreta ali. Não tinha. Caracas, mano! Muito coração fantasma, velho. Muito coração fantasma. E aí eu tô indo, por exemplo, na academia, né, cara? Eu acabo notando tanto que as pessoas, elas são... Cara, como elas não ligam, né? Pra pandemia que a gente tá vivendo, assim. Claro, eu entendo que a gente tem que se adaptar e viver a nossa vida da melhor maneira possível. Isso é um fato, né? Não tem como a gente ficar parado, mas a gente tem que se preocupar. Então, coisas básicas da academia, como, por exemplo, utilizar máscara, mano, as pessoas simplesmente não conseguem fazer. Né? E eu começo a não entender isso. Por exemplo, usar máscara, cara, é o mínimo. E quando as pessoas utilizam de modo geral, pô, cara, a galera simplesmente utiliza no queixo, ou o narigão fica de fora. Por exemplo, você usa 100% o tempo a máscara quando você tá fora de casa? Não, definitivamente não. Quando eu tô longe de uma pessoa, por exemplo, eu já não vejo necessidade, né? Apesar de não ter muita informação em relação ao vírus, pelo menos essa questão aí de contágio, né? A gente já começa a entender muito bem. Então, calma aí. Calma aí. Cara, não gosto de você, não. Sério, eu não gosto de você. Tô com Switch Suffering. Cara, me sai aquele pacto violentíssimo. Sentói, eu gosto muito. Pacto não veio violentíssimo, boys, igual eu queria. Me deixa textinho. Titinho. Abri aqui. Cara, eu queria demais pegar a Spirit of the Night. Vou pegar, vai. Rolito. Uh! My gosh! Ai, meu Deus. E quem tá de Leviathan, meu Truton? Quem tá de Leviathan? Sou eu, meu parça. Mano, eles beltam. Morólio, mano. Que satisfação, meu parça. Holy shit. Ah, não. Por que você fez isso comigo, jogo? Pelo amor de Deus. Ah, isso aqui. Beleza. Moving Box, que é 100% massa demais. E aqui a gente vai dar aquela rolada, né? Rolito. Ok. Dog Tooth. Cara, Dog Tooth é bom demais, velho. Vamos, então a passagem aqui, né? Muito provavelmente ela tá aqui. Galera. Yep. É isso aí. Eu tava pensando em passar ali na sala de penitência, galera. Perder alguns HPs e ir direto pro Dark Room. Só que, sinceramente, eu quero jogar tranquilo. Eu tô curtindo demais. Opa, tem mais uma passagem aqui. Tô curtindo demais essa vibe. Peraí, eu vou perder pelo menos uns... Três HPs aqui, vai. Ai, credo. Não, peraí, que não era isso que eu queria, não. Ai, eu perdi meu HP no pacto, né, velho? Ai, que tanço. Eu acho que eu... Ai, corróleo, mano. Eu acho que eu perdi boa parte do meu HP fantasma nessa brincadeira, nessa burrice. Mas tudo bem, velho. Então... As pessoas, elas acabam... Onde que eu quero chegar com esse papo aí de pandemia, né? Ah, cara. Demage up. Não tem como não pegar, galera. Incompensa lutar isso aqui. Dá uma olhada nessa sala. Sem chave de qualquer maneira, né? Que as pessoas, elas não fazem o básico, né, velho? Por exemplo, eu tô falando pra vocês aqui que eu não tô tão legal assim no trabalho quanto eu gostaria de estar. Mas ainda assim, o básico, né? Que eu imagino que seja entregar aquilo que você foi delegado pra poder entregar. Pô, isso aí tem que ser executado, né? Quer dizer que eu tô indo atrás de trabalho e... E aquele... Ai, não! Peguei sem querer. Mas tudo bem, agora a gente aproveita. E eu vou entrar naquela salinha ali. Antes de qualquer coisa... Vamos pra essa sala. Pum, pum. Né? Mas o básico ali, o mínimo, eu tô executando, cara. Só que as pessoas... Ah, não! Que que eu... Mano, eu tô sequelado, velho. Eu acabei de sair daqui. O que que eu tô fazendo na minha vida, irmão? Tá, peguei uma chave que foi ultra worth, porque eu tava sem. Que... Que leg mental foi esse? Eles marcham... Mano, holy shit. É o mínimo básico, né, velho? Isso aí eu acho que é uma obrigatoriedade de todo mundo estar executando. E aí, é claro, pra vida, né, velho? As pessoas não fazem o básico da vida, né? Como, por exemplo, se exercitar, tentar comer alimentos que não vão te matar lentamente. Ou se eu fizer, né, que você simplesmente come de maneira ponderada. Ou coma menos do que normalmente você comeria. Beleza, passagem. Worth. Ou se daqui a pouco simplesmente verificar a possibilidade de ter uma vida financeira que faça sentido, né? Vocês não querem isso, irmão. A galera quer meter o louco. Eu concordo com isso, velho. A gente tem que meter o louco. Hum... Nada demais. Sec red eu gosto, hein, velho? Mas eu ainda vou rolar. Oop. Aqui eu sou obrigado a pegar? Por 3 centavos eu quero. Vou pegar isso aqui, boys. Vou pegar aquilo ali. Cara, e o dano que a gente pegou ali... Opa, poopzinho. Nice. E o dano que a gente pegou... Já valeu bastante a pena. Já tô conseguindo notar que a gente tá bem mais forte. É só o dream dupling dos strings. Cara, eu queria ter um full mapping, velho. Eu gosto de jogar com full mapping. Será que eu consigo... 5 centavos. Será que eu consigo forçar essa grana? Beleza. Passagem, ela tá aqui. Dinheiro. Ah. Olha quem apareceu. Olha quem tá aqui pra lutar comigo. Vamos aí, parceiro. Tá chamando os coleguinhas? Vem aí você, meu truta. Porque se chamar o coleguinha, eu já passei a estratégia pra vocês, né? Foca no cara mais fraco de todos. E aí, meu truta? Aí é só o dream dupling dos strings. Né? Então se vier 10 caras em cima de você, você vai focar em quem? No mais fraco de todos, velho. E vai amassar. Você vai com aquela ânsia de matar. Fica assim, velho. Ah, o Elismar, o cara caiu no chão. O que que eu faço? Pisa na cabeça dele até, hein? Ah, eu tô falando pra você. Seu ofensivo? Cara, mas é porque assim, você tá num ambiente que é... Que é iminente, né? A agressão. O cara vai te dar um morro na boca de qualquer maneira. Você vai esperar ele pisar na sua cabeça? Irmão, a resposta que eu tenho pra dar pra esse tipo de situação é nunca na vida. Eu que muito provavelmente vou pisar na cabeça do cara. Metal plate. Cara, eu não sei como que vai funcionar com o nosso... A nossa brain, pra ser sincero. E agora, Giselito? Que que a gente faz, velho? Enfim, então a galera hoje em dia, ela não se preocupa com o básico, né, velho? A gente pensa em qualquer tipo de profissional, velho. Os caras não entregam o básico ali, então... É um terror psicotrópico. Pô, cara. Nem pra mim saiu um centavinho em jogo. Que maldade. Ah, não, velho. Pô, fiquei pequenininho. Eu nem quero café. Beleza. Pô, dá pra gente brincar aqui? Talvez dê, galera. Vamos fazer o seguinte. Voltar aqui na nossa loja. Só pra gente, vídeo qualquer. Não acho que eu vou entrar aí comigo. Vou explodir isso aqui também. Aproveitar a quantidade infinita de bombas que a gente tem pra gente poder brincar. Bateriazinha. Tá um urf. Ah, ali vai ter um range up. Range up não me apetece, galera, mas eu vou tentar rolar. Na verdade, eu vou pegar isso aqui, vai. Eutanásia. Needle shot. E aí eu vou rolar, claro, o itenzinho daqui. Uh. Bacana. Uma partezinha pro fun guy. A gente ganha um cheers up. Um cheers up legal. Forte. E esse andar aqui deu o que tinha que dar, cara. Qual que é o meu ponto aqui nesse vídeo, então, velho? Cara, execute o básico daquilo que você se propôs a fazer, que eu tenho certeza. Certeza. E você vai ser uma pessoa muito melhor sucedida, tá? Muito melhor sucedida. Então, se daqui a pouco você falou assim, ah, eu vou lavar meu carro. Irmão, executa o basicão, velho. Mr. Spaper. Executa o basicão, mano. Sabe? Lave ele, por exemplo... Como é? Nossa, não matei o cara? Ai. Ai, eu fui lento. Ah, compre um shampoozinho automotivo, tá ligado? Faz o básico, velho. Faz direito. Esse é o ponto. Eu acho que é basicamente fazer direito. Faz direito, velho. Pô, eu quero jogar aqui um The Bind of Eyes aqui com vocês. Eu sei que eu me esforço pra fazer o básico, galera. Eu confesso pra vocês. Mas, por exemplo, agora é... 11h27 da noite. Pra quem acordou antes das 7, né? Que foi o meu caso. Trabalhou o dia inteiro. Pós-graduação. Hoje eu não fiz aulas na pós-graduação, né? Fui pra academia, mas de um modo geral eu faço isso aí sempre. Claro, eu tô sempre cansado. Tô de olho aqui na gravação. Pra ir por nas ideias. Mas o básico eu tento fazer com vocês. Que é ter um papo que faça sentido. Daqui a pouco uma gameplay. Talvez ali uma edição a partir do Leozinho, né? Uma edição um pouquinho melhor e tal. Então, o basicão, cara. A gente tenta integrar. Só que o básico não é simplesmente feito, né? É feito da melhor maneira possível. Eu acho que sempre a gente tem que trabalhar com esse pressuposto. Da melhor maneira possível sempre. Dale. Aí, ferrou. HPzito. Pegar, né? Lord of the Peach. Meu amigo. Eu tô verdadeiramente triste. Eu tô triste de verdade. Eu não tô triste de mentira. Poderia usar o The Sun? Poderia. Eu vou utilizar o The Sun? Não usarei. Ah! Que sacanagenzinha, velho. Beleza? Ali eu atirei no cara, tendo em mente que ele teria um knockback. Então, ele não iria pro meu lado, tá? Por isso que eu atirei na bomba ali próximo de mim. Só por isso. Se surgir bombas, tem uns pickups. Sempre tava alados. E é engraçado esse lance de você querer fazer as coisas, né, velho? Ou executar da melhor maneira possível. Eu lembro que eu tinha uma namorada que... Doctor's Remote. Massa, hein? Bom demais. Lembro que eu tinha uma namorada que ela ficava puta comigo. Ela falava assim, ah, você... A little unicorn. Ah, que você quer ser o melhor em tudo. Eu falava assim, não, cara. Eu não quero ser o melhor. Eu só não quero fazer nas coxas. Não tem dessa de querer ser melhor do que os outros. Foda-se os outros. Só não quero fazer o bagulho nas coxas. Ela ficava possesso comigo, falando que eu... Era muito enjoado, não sei o que. Ai, cara. É engraçada a mediocridade nas pessoas, né? Explodir aqui. Cara, fica muito difícil aqui a loja, né? Isto posto... Não vou gastar o meu suado dinheiro ali, não, velho. Pera aí. Ali eu consigo uma carga, talvez? Só pra gente ver. Não tem carga aqui. Tá bom. A gente tem salo suficiente pra limpar? Talvez tenha. Pera aí. O cachorro, ele deu uma latida. Hum. Interessante. Quando o cachorro dá uma latida... A gente tem um outro detalhe. Aê, Manolo. A gente tem uma passagem secreta, mano. Que é da hora demais. Polifemos, vai. Jogo, nunca pedi nada. D4. Legal, hein, velho. Que legal. Ai, meu Deus do céu, boys. D4. Muito, holy crap. Bem ruimzinho o item, viu? Bem ruimzinho o item. Cara, entre rolar o itemzinho ali e rolar... Ei, tamo bem? Entre rolar o itemzinho ali da passagem secreta e rolar da Sala Dourada, claro. Eu vou na Sala Dourada. Pô, o tenso aqui é que eu acho que eu vou ter que matar o semi-boss, velho. Só que eu tô tão forte que whatever, né? Então é isso, boys. A dica do Titi Willis Mar de hoje é... Execute... Quero, claro. Ah, não. Só que é o Mr. Boom. Putz, sai, fodeu. Execute da melhor maneira possível. Faça bem. Faça o básico. O básico não é ruim. O básico é executar, velho. Lavar um carro é sempre lavar um carro. E é lavar da melhor maneira possível dentro ali das suas limitações. Por exemplo. Satanic Bible. Ganhei um coraçãozinho aqui. Cara. Não foi de todo mal Satanic Bible, pra ser sincero. Mas ainda assim... Não foi de todo bom também, cara. Eu queria que fosse melhor. Galera, aproveitando que a gente tá... Nesse hiato aqui de grandes novidades. Fiz pra vocês, não se esquece, tá? Compartilha o videozinho com seus amigos, cara. Manda no grupinho aí, mano. Se liga no canal desse otário aqui, né? Vê de qualquer desse, mano. Isso aí ajuda demais, demais, demais. O Mano e o Ismael. Então, é compartilha dessa maneira a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Principalmente você aí que tem uma loja, alguma coisa do gênero. Boca a boca ainda é o melhor marketing do universo, velho. Não tem como a gente fugir muito disso, não. Então... Please, o faça, tá? Faça aí pra... Pra ladeiragem. Cara, eu vou entrar aqui. Ih! Ah, tá mais ou menos, tá mais ou menos, tá mais ou menos. Parece que o boss, ele tá aqui do lado, né? Só que nem de perto, cara. Ahn? Hã? Chave energizada? What? Do nada, tio. Bookworm. Worth. Hum... Mais uma possibilidade aqui de loja. Espero que venha alguma coisa bacana. Tô sentindo que vai vir um semi-boss aqui, galera. Oop. Agora pode carregar dois trinkets. Includir aqui pra aumentar a nossa chance de pacto. E é isso aí. É um boca a boca, cara. É um negócio espetacular, mano. É um negócio muito bom de verdade, cara. Então, se possível, por favor, faça. Vai ter uma passagem aqui. Será que a gente tá aqui? É pra cá, viu, galera? Olha o raio dessa explosão. Que coisa mais maluca. Beleza? You feel blessed, Worth. You feel blessed. Ah, sério? Oh, heart. E aí vem as troll bombs aqui, que vai ser excelente. Bom, bom. Ai, preaches. Gosto muito. Ah... Caralho. Nossa. Delicioso dano, velho. Ah... Isso aqui. Beleza, boys. Agora é só a gente derrotar esse cara. Nós vamos ter três itens aqui dentro, né? Que podem se converter em... Em excelentes itens. Então, eu acho que a nossa luta vai ser necessária. Vamos lá. Rola. Cara, o item é muito bom, caras. Holy crap. O item ali, especificamente falando, ele é muito bom, cara. O rolimento é sensacional. Dá altíssimas oportunidades de se dar bem, velho. Só que eu vou rolar, hein, boys. Holy crap. Nem acredito que eu vou rolar isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na loja pra ver se não tem uma pedra marcada. Pedra marcada? Uma bomba? Ah, bom. Eu sei que tem uma bateria, então. Tá bom. Morroc. Que horroroso. Morroc, cara. Pô, e que bom que vocês estão curtindo esse movimento aí de vídeos mais longos, né? Da hora, vocês estão dando um feedback bem legal. Enquanto o feedback for maravilhoso, segundo o que vocês estão fazendo, a gente vai manter. Aí, gostei. Festation 2, eu gosto demais. Cara, Mutant Spider, a gente vai ganhar um Tears absurdo, né? A gente perde o Tears, eu acho que, na verdade, o termo seria esse. Só que em contrapartida, o damage, ele é vezes 4, irmão. Então, é damage a rodo, velho. E agora, ainda mais que eu tô com a Infestation 2, meu amigo. É brim pra tudo quanto é lado, velho. É uma aranha que não... Pra perder de vista, eu diria. Ah, e aí trolou, né, velho? Beleza. Como é que faz? Como que faz, velho? Eu gosto do item. Damage, damage, damage. Ah, não, jogo. Para de me trolar. Não se torna comigo, velho. Black Polar. Cara, dá pra gente tentar aproveitar. Que vontade. Mano, eu queria tanto jogar com o Technology, velho. Eu vou embora desse andar. Wilsmar, você poderia ter aproveitado os itens. Mano, se eu ficasse ali mais um segundo, eu pegaria a Technology. Por Deus, velho. E não é o intuito por enquanto. Ué, tem uma passagem ali, hein? E eu sei que a passagem, ela tá embaixo aqui, ó. Wilsmar, como que você sabe, né? Porque ali em cima não teria a possibilidade de eu chegar até a parede pra poder entregar... Vamos aí? Pega isso aqui. Pega isso aqui. Então... Vamos aí. E tem outra sala de penitência ali, galera? Ou eu tô louco? Pô, vamos ali farmar uns itens, velho. Você tá doido? Vamos ali farmar aqueles itens, mano. Pô, vou lá direto. Só que antes de qualquer coisa... Dá uma olhada aqui. Partiu farmar uns itens, velho. Quadshot pra mim é sensacional. Mas é insuficiente praquilo que eu tô sonhando. Mentira. Tô super tranquilo aqui. Beleza? Ai, meu coração. Poderia ter pego aqui, né? Quero a grana. Cara, e esse item aqui... Eu vou pegar ele por mais estranho que pareça, tá? Rolito. Duality. O refético. Toma no, Uriel. Toma no. O heart pra caramba. Cara, eu tô praticando... Putz, foda esse cara, hein? É mais forte um pouquinho. Beleza, galera. Tô bem tranquilo. Agora, a nossa grande sacada aqui vai ser pegar o máximo de carga e rolar os itens ali de dentro, tá? Fast Bombs eu vou querer. Porque o meu foco não vai ser ficar brincando aqui. Holy shit! Não vou pegar isso aqui por enquanto. Não faz sentido. Ai, o que que eu fiz, mano? Ai, carolho. Pô, e eu peguei Duality. Duality é bom demais, velho. Passagem, ela vai estar... Ai, eu... Fast Bombs ele amassa, cara. Só que eu meti o dedo ali sem querer e me fudinho, né, velho? Fast Bombs ele garante que você coloque as bombas na velocidade que você quiser. Então, se você fica apertando, por exemplo, no meu caso aqui é o E, né? Rapidinho, você vai dropando bomba rapidinho também. Então, ele funciona. Porra, funciona demais. É, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar colocando bomba pra caralho, que foi o meu caso. Ai, Cristo. Prolito. Mano, bem ruinzinho. Bem ruinzinho, eu confesso. Grava um pouquinho melhor ali. O interesse é nas baterias. Poderia ter saído por cima ali, né, velho? Joguei o Dream do Plim dos Trinks. Na luta e na esperança de pegar uma carga? Ai! Criei o dedo na hora errada. Olha, a gente tá até forte, mas set de dano não é tão alto assim, né? Beleza, boys. Consegui exatamente o que eu queria. Ainda não tá legal. Eu vou precisar... Well. Infelizmente, não rolou da maneira que eu gostaria, boys. Paciência. Eu queria que tivesse pelo menos mais uma sala, né? Não foi o caso. Ou eu poderia procurar também uma cartinha de teleporte. Tudo pra poder maximizar, tá? Ah, é a nossa utilização aqui do D6. Torcei pra sair uma bateria. Hoje não, Faro. Dois trinkets. Pim, pim, tu. Well, well, well. Boys. O negócio aqui, então, é o seguinte. Vou pegar isso aqui. Descer lá e tentar rolar os itens, tá? Vou ver se sai alguma coisa bacana. Pô, já saiu coisas bacanas, então... Tô bem tranquilo aqui. Pro ali. Cara. Eu não sei se isso aqui vai passar da tela, né, velho? Seria interessante se passasse, pra ser sincero. Beleza? Ai, caracas, mano. Olha isso. Que coisa absurda, velho. Ai, meu Deus do céu. Cara, não sei se vocês têm a dimensão do poder que é isso aqui, velho. Mas é um poder absurdo. O que a gente acabou de pegar? Holy shit, boys. Eu ando dando bastante sorte aqui no joguinho. Muita sorte. É. A gente já tinha dado uma olhada, né? Não tem muito mais o que fazer. E aí eu vou dar o pinote. Mas, peraí. Ali apareceu o anjo e também o demônio? Acabei que não notei, velho. Holy moly. Force of the blind. E trolloló, né, jogo? Aí, ultra trolloló. Imaginei que a passagem estaria aqui, por isso que eu entrei aqui, tá? Vai, irmão. Not bad. Not bad. Não tem mais uma salinha daquela, não, de espinhos? Só pra gente poder fazer a boa? Tá doido. É isso aqui? Pronto, é um carga. Por enquanto, então, não vou entrar ali. Mano, devo estar de hack. Perdi um coraçãozinho aqui, mas sem grandes problemas. Isso aí, mano. Hit KO. Really? Divorce papers. Cheers up. Worthíssimo, boys. Worthíssimo. Let's go. Esse andar aqui já não tem muito mais o que a gente pode explorar. Talvez eu poderia ter encontrado ali a passagem secreta, mas... Não vejo grande necessidade, não. Pra ser sincero. Que isso, irmão? Tá exaltado, velho. Tá louco. Tá louca, né? Duas baterias. Hum. 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 Ai, ai. E agora, José? Cara, eu vou aqui no anjo. Dá aquela derretida nele. Please, game. Please. Olha. Interessantíssimo. Holy light. Eu gosto demais. E é isso aí. Tá bom. Até que tá bom, boys. Até que tá bom. Aqui tem a passagem secreta. Vamos dar uma olhada nela. Oh, nem pra tirar ali meu coração, hein, velho. Aí o jogo tá na Disneylândia, mano. Subi, galera. Let's freaking go. Caracas, que delícia, velho. Ficar forte no jogo é bom demais. Jogar The Battle of Ice aqui assim é... É só o drin, né, velho. Jogar assim é tudo aquilo que eu gostaria. E tudo aquilo que eu almejo. E tudo aquilo que eu quero. Muito bom. Quê? Como que você sobreviveu a esse tiro na sua cara? Aí não. Ai, caracas. Olha isso. Olha esse poder de Cleaver Wraith. Tô empolgada e entrei na sala errada. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, cara? Peraí, onde é que eu saí? Ok. Ah, sacanagem. O knockback fez o cara ver em cima de mim, boys. Sacanagenzinha. Bom, tem uma carga aqui pro nosso D6, pra gente poder fazer a boa. Eu utilizei a adição no ano passado, na esperança da que simplesmente tá tudo bagunçado, né, velho? Que tá louca. Vou deixar isso aqui por enquanto. Cara, garantido 7 Brimstone. Meu Deus. Opa! Spawn! Beleza. Garantiu mais um damagezinho ali pra gente. Que é bom demais. Deixe-me mais. Deixe-me. Debody. Cara, debody é bom. Ele te dá um health up, mas... Mas é isso também, sabe? Não muito mais do que isso. Então... Pra gente, whatever. Marocas. Vê se esse leão te faz sentido. Ai, nenhum leão te faz sentido pra mim, né, velho? Caralho. Ai, meu Deus. Meu... Mano, chupa essas onion rings aí de Brimstone. Por algum motivo, meu boneco, ele parou de atirar ali, mas tudo bem. Hum... Até que bastante carga. Que fora de ódio. Esse maze. Passaralho. Não, brincadeira. Passaralho é da hora demais, cara. Itenzão, galera. Saiu o passaralho e pegou. É a lei do universo. A lei que rege o universo. Maze. Nem o Maze tira a felicidade minha dessa run, velho. Uh! Rubber Samets? Ah, não. Não deu o efeito que eu achei que daria, não. Tô triste. Achei que ia quicar na parede do bagulho, velho. Sacanagem, hein, game? O que é que eu posso rolar aqui? Não, lá são três itens, né? Então eu não vou rolar ali, obviamente. Estarei com você. Pra te ajudar. Ué? Cara, o Maze é muito chato, velho. Cadê meus itens, Paul Run? Mini Mush. É isso aí, velho. Partiu amassar o boss na porrada. Isso. Hum. Vou pegar um quarter, porque eu não resisto a nós dois. Ai, Maze, velho. Motherfucker. Eu apertei o bagulho. Uh! É o que eles chamam de one-hit KO. Cara, eu apertei ali pra... Ai, que sacanagem. Boys. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa run. Overpower demais. É... Boys, um grande abraço pra todo mundo. Dá um likezinho. Compartilha com o teu brother no WhatsApp. Manda ele se inscrever aqui no canal. Eu tenho certeza que a gente tem dias melhores pra vir. Beleza, boys? Um grande abraço pra geral. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau.